Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath, a filha da Tani, e vocês estão no canal Mãe e Filha, Arte e Decoração. E gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma flor linda de cetim, pra vocês arrasarem no Natal, gente. Vai ser uma flor dourada, que é uma das cores que estão em alta, junto com vermelho, no Natal, gente. Principalmente desse ano. Então, pessoal, vocês podem usar ela pra enfeitar a árvore de vocês, vocês podem usar ela. Pra poder estar decorando o artesanato, a almofada. E no fim do vídeo eu vou mostrar pra vocês como fica lindo na decoração de uma almofada. Fica incrível, gente. Vocês não têm noção da beleza que vai ficar essa flor. Então, pessoal, eu ia pedir pra vocês, se vocês puderem se inscrever no canal e dar aquele like, que será de grande ajuda. Porque, gente, a gente já tá chegando quase a mil inscritos, isso mesmo, gente. E a gente tá muito feliz, porque é graças a Deus e a vocês que a gente tá conseguindo conquistar e realizar os nossos sonhos. Então, pessoal, se você puder fazer isso, eu vou agradecer demais. Então, pessoal, bora pro vídeo fazer essa lindeza, que vocês não têm noção o tanto que vai ficar lindo. E bora, pessoal, pro vídeo fazer essa lindeza. As pétalas vão ser feitas com citim, gente. Ela vai tá redonda, sim, porque vocês vão ver que ela vai chegar na forma de pétala. Mas ela precisa tá redonda primeiro assim. Eu vou tá disponibilizando, gente, o molde pra download na descrição. Tanto daqui, quanto da outra parte que vai tá terminando a flor. O molde completinho dela eu vou tá disponibilizando na descrição e nos comentários fixados. Então, gente, eu vou agora dar uma dica pra você. Caso você não consiga tá imprimindo o molde, eu usei pra tá fazendo essa bolinha aqui, pra tá fazendo a pétala, um pires de café de 13 por 13. Então, vocês vão medir e vão ver se tá nesse tamanho. Caso você queira um pouco maior, se o pires seja um pouco maior, também dá certo, né? Se for o seu com 15 por 15, também dá. Mas eu tô fazendo, gente, que eu sei que é dessa forma aqui mesmo que eu vou tá ensinando, é 13 por 13. Mas vou deixar também o molde pra vocês pra download. E, gente, essa pétala aqui, ela é de citim dourado. É muito fácil vocês acharem lojas de tecido pra tá comprando. O citim é um material que ele é lindo e ele não é muito caro, então ele rende muito. Então, pessoal, bora fazer essa lindeza. Como que vocês vão tá fazendo? Aqui vai ter seis rodinhas dessas que vão tá fazendo seis pétalas. Vocês vão tá. Pegou aqui. Aí vocês vão fazer assim. Sempre na parte bonita pra cima. E a parte que é mais fosca pra baixo, que é pra onde vai ficar pra dentro da pétala. E pra fora vai ser essa parte que ela é brilhosa. Então vocês fizeram assim. Que nem se vocês faz com um pastelzinho. Fez assim. Depois vocês vão pegar... Assim. Tá vendo? Fazer tipo um triângulozinho. E aí vocês vão pegar uma agulha... Com linha. E dar um nozinho aqui. Pegou uma agulha com linha. E vocês vão fazer assim. Vocês vão pegar aqui e fazer um zigue-zague. Nessa beirada aqui, ó. Vocês começam por essa ponta aqui que tá aberta, ó. Essa daqui. Não é que tá fechadinha aqui. Essa daqui. Vocês vão costurar essa parte aqui. Então vamos lá. Fazer um zigue-zague. Pegando sempre todas as partezinhas que foram dobradas. Pronto. Aí vocês colocam pra dentro assim. Não tem problema ficar solta agora não. Porque a gente vai unir todas elas. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema aqui. Dobrou. Igual pastelzinho. Depois virou de novo aqui, ó. Virou aqui, ó. Aí vem por essa parte aqui. E costura. Eu nem vou cortar o vídeo, gente. Vou deixar pra eu tá vendo certinho como que funciona. De novo. Pastelzinho. Tem que ser bem unidinho um com o lado e com o outro. Tá vendo? Olha como ela já tá pegando fogo. E agora só falta mais dois. Eu poderia até cortar o vídeo pra adiantar pra vocês. Mas eu prefiro tá mostrando, gente. Como é uma coisa nova que eu tô ensinando aqui. Pra vocês pegarem bem o jeito na hora de fazer, ó. Eu tô fazendo uma por uma. Ver como que vai ficando. E agora vamos para a última. Eu tô fazendo com seis. Mas se você quiser fazer com sete, não tem problema nenhum. Pode ser feito com sete também. Um pastelzinho e depois um triângulo. Triângulo mais larguinho, né? Não chega a ser um total triângulo. Mas sempre com todas as partes, ó. Tá vendo? Sempre costurando todas as partezinhas que dobrou. Pra não soltar. E agora vamos fazer a flor pegar a forma, ó. Como que vocês vão tá fazendo. Deixa eu ajeitar elas aqui. Vocês ajeitam todas elas assim, ó. Vai tá todas elas retinhas, né? Assim. Aí vocês vão fazer assim. Segura bem a linha aqui. Deixa eu unir aqui com a parte que tem que ser unida. Ajeitar bem ela aqui. Ó. Fez assim. E vai unir com a primeira da ponta aqui. Tem a primeira. A última e a primeira. Aí vocês vão fazer assim, ó. Essa daqui é a última. Que eu... Foi no caso a primeira que eu comecei, né? Daí vocês vêm aqui, ó. Coloca aqui nessa última. Passa a agulha nela assim. E faz assim. Depois vocês vão tá ajeitando. Mas primeiro a gente tem que unir bem aqui. Pra poder não soltar. Aí vocês colocam a agulha aqui. Ó. Bem nesse meio. Costura. Pode costurar bem. Dá várias voltinhas aqui pra essa flor não soltar. Pronto, gente. Aí vocês vão ajeitando. Vamos supor. Ela tá toda tortinha. Aí vocês vão ajeitando ela assim. Colocando uma do lado da outra. Ajeitando as pétalazinhas. E daí vocês arrematam bem aqui no meio. Depois de tá costuradinha assim. Vocês vão tá arrematando bem aqui no meio. Coloca a agulha aqui. Ajeita a linha. Pra ela não enrolar. E vai puxando a linha. Aí antes da linha ser puxada até o final. Vocês vão passar a agulha por dentro. Tá vendo? E aí vocês vão tá dando um pontinho. Aí vocês cortam. Olha que linda, gente. Essa flor. Então uma dica que eu vou tá dando pra vocês. Vamos supor. Vai tá essa pontinha que foi a primeira pétala colocada, né? E vai ter essa daqui que foi a última. Você vai vir com a agulha. Isso quando vocês estão fechando, né? Vou mostrar agora melhor. Vocês vão vir com a agulha. Vai tá presa aqui ainda. E vocês vão unir essa com essa. Aí vocês puxam a linha. E pronto. Vai ficar a florzinha assim. E agora, pessoal. Vamos pra última parte dela. No caso, pra tá fazendo, terminando ela. Que é... Eu vou tá usando essa tela dourada. Vocês acham em loja de aviamento. É uma tela. Vocês vão comprar ela. A metro. Pelo menos eu comprei a metro. Não sei se tem ela menor assim. Mas eu comprei a metro. No caso, vocês podem comprar 20, 30 centímetros. Aqui na minha cidade, eles vendem 20, 30 centímetros. E rende muito, gente. Vocês... Faz muito dessa pétalazinha. E ainda pode fazer outros trabalhos. Além do que essa tela é linda, né, gente? Essa tela dourada. Olha como ela é super linda. Fica linda. Principalmente nos artesanatos de fim de ano, né? Então, pessoal. Eu vou tá com ela também disponível pra molde. No mesmo molde da pétala vai tá também esse daqui. Então, vamos lá. Eu vou tá usando esse EVA aqui. Esse EVA, ele tem... Ele vai ter uns 5 centímetros por 5 centímetros. Então... Esse aqui é um dourado. Mas vocês podem pôr branquinho também. Vão ser nove pétalas. E como que eu vou começar a colar ela? Eu vou tá usando a pistola de cola quente, né, gente? Pra tá fazendo. Aí eu vou colocar bem aqui na pontinha. Um fiozinho de cola. Aqui nessa pontinha outro. E aqui nessa pontinha outro. E aqui nessa pontinha outro. Assim, ó. Olha como eu coloquei. Tá vendo? Um aqui de cola. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Aí eu vou colocar uma pétala aqui. Outra pétala aqui. Aí agora que não tá muito quente, vocês podem até ajeitar assim, ó. Outra aqui. E outra aqui. Mas só pôr o dedinho assim, gente. Se não tiver quente. Depois de um tempo ela não fica tão quente. Aí eu vou e me arrisco colocando o dedinho assim. Porque ela já tá mais sequinha, ó. Aí pronto, ó. Ficou bem colada. E agora como que eu vou fazer? Agora eu vou colocar uma cola aqui. Agora no lado. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Agora dos lados assim. Ok? Vai vir uma pétala aqui. Uma pétala aqui. Uma pétala aqui. Vocês não precisam estar usando nove. Oito já dá bem até, né? Que aí ficou, vamos supor aqui. Já ficou bem oito. Não vou nem colocar a nona. Oito pétalas que já dá certo. Aí como que eu vou fazer agora? Depois de estar essa fofura pronta. Olha que linda, gente. Eu amei essa tela. Eu quero fazer todo tipo de artesanato com ela. Aí eu vou pegar. É porque olha só. Por que que eu colei aqui? Porque se eu colar uma na outra, por ser tela, ela não vai colar muito bem. Então já colando aqui no próprio EVA, além de já vai estar com a... Pra ficar aqui bonitinho o detalhe, né? Da flor atrás já fica bom, né? Pra colar fica bem melhor. Aí eu vou pegar a flor e colá-la aqui no meio. Tá vendo? Aí eu vou colocar a cola aqui na flor. Da onde vai estar colando. E vou colocar aqui, ó. Cola bem. Pode pressionar bem em cima, assim, pra colar. Porque uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que o segredo da cola quente é pressionar. Porque aí ela cola bem. Muita gente, às vezes, não gosta de trabalhar a cola quente porque acha que ela não cola muito bem. Mas o segredo dela é deixar ela esquentar e pressionar bem o detalhe no outro. Gente, e olha a lindeza dessa flor. Olha. Gente, ficou incrível. E agora eu vou estar pegando... Esse daqui eu comprei na loja de aviamento, gente. É um biscuit dourado. Tá vendo? Mas vocês podem estar usando uma pérola branca pra pôr aqui. Pode ser até aquela meia pérola. Não precisa ser a pérola inteira. Aquela meia pérola grande já fica lindo. Então aí eu vou colocar aqui um pouco de cola. E colo bem aqui no meio. E olha, gente. Que incrível que ficou essa flor. Imagina vocês decorando a casa de vocês. Botando na árvore de Natal. Porque se vocês quiserem pôr na árvore. É só vocês pegarem uma fita de cetim. Número um. Pegar um pedacinho. Cortar um pedacinho assim. Que seja grande, né. Fazer um... Venha daqui até aqui em cima nela. Aí vocês vão colar um pedacinho da fita aqui. Vão dar voltinha. Mais um pedacinho aqui. Aí vocês podem estar pendurando. E olha que linda que ficou. Agora eu vou lá mostrar pra vocês como que fica na almofada. Pessoal, e já agradecendo a vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa lindeza. Que vocês façam, gente. Arrasem. Porque eu particularmente fiquei apaixonada. Vocês não tem noção. Tanto que fica lindo na decoração essa flor. E agradecendo já a vocês, gente. E pedindo pra vocês. Se vocês puderem dar aquele like novamente. Se inscrever no canal. Será de grande ajuda. Porque com isso o YouTube entrega os nossos vídeos. E muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.